Olá, gente! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus, gente! Vocês estão escutando, ó, escutando esse barulhinho? É chuva, gente! É um sábado à tarde, hoje eu acho que é... Ai, gente, eu não lembro o dia do mês. É sábado, hoje será que é... É onze? Acho que deve ser dez, onze, de novembro. Ih, gente, olha a chuva, olha... Tá vendo a tormenta? Olha aí! Eu resolvi fazer um bolinho, gente, de banana. Olha aqui, ó. Essas bananas ultra madurinhas. Eu ganhei de uma amiga minha umas bananinhas bem madurinhas, umas bananas bem pequenas, sabe? Deliciosas as bananinhas. Vocês estão vendo que elas têm até coloração diferente. Elas são bem laranjinhas, ó, gente. Ó. E eu tenho uma também mais branquinha, que eu tenho de duas qualidades. Então, essas bananas estão lá super maduras. E eu pensei, vou fazer um bolo diferente. Que bolo, Maria Janete? Meus amigos, vou fazer um bolo, vou fazer um doce de banana e vou colocar dentro da massa do bolo. Então, as bananas estão picadinhas aqui. Aqui tem uma panelinha, olha, gente, que eu vou colocar aqui açúcar. Eu vou fazer um tipo de um caramelo. Ó. Isso aqui tem meia xícara a cada medida. Eu vou botar uma xícara rasa. Uma xícara bem rasinha. E agora, gente, eu vou colocar lá no fogo pra virar caramelo. Quando isso aqui virar caramelo, eu ponho um pouquinho d'água, bem pouquinho, e coloco as bananas a ferver junto. Deixo uns 15 minutos ela fervendo e tiro pra dar uma esfriada. Pra ficar só morninha. E vou fazer a massa do bolo. Agora eu vou colocar lá pra virar caramelo. Depois eu venho mostrando pra vocês, tá bom, gente? Venham comigo fazer esse bolo delicioso. Olha aí, gente, como é que tá o caramelo. O açúcar derreteu, eu vou mostrar pra vocês. Eu desliguei um minutinho, porque vocês têm que ficar de olho, porque isso aqui pra queimar, gente, num segundo ele passa do ponto. Ó, aqui ele tá um caramelo, ó. O açúcar derreteu e eu não coloquei ainda água. Agora eu vou colocar as bananas aqui, ó, gente. Ó. E vou colocar um pouquinho d'água, olha. Agora eu vou deixar ferver aí, ó, gente. Vai ficar 15 a 20 minutos aqui fervendo o nosso doce, tá bom? Quando ele estiver prontinho, eu volto com vocês, tá bom? Mostrando todas as etapas pra vocês. Olha aí, gente, o ponto do doce, como é que tá, olha. Vocês estão vendo? Tá soltando do fundo da panela, olha. Olha aí. Tá pronto. Viu? Tá pronto. Gente, olha aqui, fez uma bagunça, virou, gente. Virou tudo aqui, ó. Tive que... Tô limpando tudo porque virou ali, ó. Tem que ficar atento por causa que é caramelo. Então eu vou esperar esfriar e volto com o bolo pra vocês. Oi, gente. Eu tô fazendo um bolinho, gente. Um bolinho de banana. Um jeito diferente de fazer bolo de banana. Uma massa eu vou fazendo liquidificador, tá? Olha, eu vou colocar aqui dois ovos. Vou colocar uma xícara de açúcar, porque já vai ter o doce de banana. Tem uma xícara de açúcar e doce de banana. Então eu vou colocar uma xícara rasa, gente. Ó, uma xícara rasa de açúcar, ó. Vou colocar também meio copo de óleo. Ó, meio copo de óleo. Tô colocando tudo aqui pra bater. Depois eu vou colocar numa bacia pra agregar carinho. Óleo, açúcar, ovo. E vou dar uma batida. E depois eu vou botar também, gente, uma... Vou colocar aqui, ó. Uns 150 ml d'água, gente. Pode ser água, pode ser suco e pode ser leite, tá? Ó, gente, eu já bati todos os ingredientes aqui, ó. Menos a farinha e o fermento. Aqui tem o ovo, tem o açúcar, tem o óleo e tem... 100 ml de água. Agora aqui, gente, eu vou colocar... A farinha pra peneirar, ó. Vai ser duas xícaras de farinha. Olha que peneira maravilhosa, gente. Ai, eu tinha praticamente um padorzinho de chá, gente. E nunca comprava. Aí esses dias, eu fui lá na minha mana, nesse Viegas, em Glorinha. Desci no centro de cachoeirinha, que eu tive que ir no Procon resolver um negócio. Dar o frai, que eu comprei e nunca chegou, gente. Aí eu fui no Procon. E aqui em cachoeirinha, em frente o... Quase em frente o Procon, tem uma loja chamada de Loja Rodrigues. Casa Rodrigues. Gente, tem tanta coisa nessa loja. Aí eu disse assim, ai, vou ver se tem uma peneira das grandes. Olha pra vocês verem o tamanho dela, em comparação à bacia. Ela é gigante, é das maiores que tinha. Olha como é bom, gente, como fica a bolinha em cima, ó. Isso é maravilhoso pra tua massa, do teu bolo, ficar macia e fofinha, gente, ó. A farinha tá peneirada. Nem precisou usar essa. Olha a orquídea. Quantas vezes eu falei, patrocina o canal Janete Viegas. Olha aí, ó. A orquídea com o lacinho rosa. Do mês de prevenção de câncer de mamas. Olha aí, gente. A orquídea. Outra que eu usei, vocês viram também, era orquídea, né. Mas esse, a que eu tinha no pacote, foi bem certinho, gente. Duas xícaras. Agora eu vou colocar essa mistura aqui, ó. Recatulando o que tem nessa mistura. Ovo, açúcar, óleo e um pouquinho d'água. Eu vou rapar bem com a... Tirar tudo, os ingredientes do copo do liquidificador, pra não perder nada. Vocês estão vendo a chuva? Deitei um pouquinho pra descansar, que hoje é sábado, né. Dei uma arrumadinha nas coisas, tomei um banho. E pegou a chover. E aí eu dormi um pouquinho. E disse assim, eu vou fazer um ultra mega bolo de banana. Olha, gente. Só vou agregar bem aqui a... A farinha no... Meus ingredientes. Aqui eu tenho mais um... Vou colocar mais um pouquinho d'água. Que nem eu falei, pode ser água, pode ser leite e pode ser suco. Já tá uma... Antes de eu colocar o fermento, gente. Eu amo farinha de trigo. Farinha é uma benção de Deus, gente. Antes de colocar o fermento, já tá cheio de bolha. Olha aí, gente. Eu sou apaixonada pela farinha de trigo. O trigo é muito sagrado. Muito, muito, muito sagrado. Olha aí. Ele tá cheio de bolha, gente. Olha pra vocês verem. E não tem... Nem coloquei fermento ainda, ó. Eu quero uma massa bem mais fininha. Aí, gente, ó. Eu falei uns 100 ml de água. Mas o tanto que você acha que vai precisando de líquido, né? Olha, a massa tá pronta. Vou colocar agora... O fermento. Tô com vontade de colocar uma raspinha de laranja, gente. Eu vou pegar uma laranja ali. Colocar uma raspinha de laranja aqui nessa massa. Vou pegar um ralinho aqui pra dar uma ralada na caçinha da laranja. Lavar a laranja aqui. Eu não sabia se eu ia botar ou não a laranja. Então, por isso que já não tava preparada aí, gente. Laranja lavada. Vou dar uma raladinha, ó. Gente, quando vocês for botar casca de laranja ou de limão, vocês ralam de levezinho, viu, gente? Só o amarelinho pra não colocar aquela parte branca. O cheiro, o perfume é maravilhoso da laranja. Que delícia. Se quiser também pode botar suquinho de laranja, viu? Que delícia. Olha aí. Coloquei a raspinha da laranja, olha. Agora, gente, eu já tô com a flor montada. Agora eu vou colocar o nosso fermento. Uma colher bem cheia de fermento. E aí eu uso sempre a tampinha. A tampinha pra fazer a medida. Agora é só misturar levemente. Agregar esse fermento nessa massa. Abençoada, perfumadíssima. Gente, que delícia. Só assim esse bolo já ficava tudo de bom. Olha, gente. Olha que massa linda que tá, olha. Olha, gente. Olha, eu vou colocar bem pertinho pra vocês verem, ó. Ai, que maravilha, gente. Que delícia. Agora que vai ser o pulo do gato, gente. Olha o que eu vou fazer agora. Olha o doce de banana, gente. Olha. Olha o doce de banana que eu fiz. Eu vou colocar uma xícara de doce de banana. Deixa eu ver. Vai dar quase uma xícara mesmo. Vai sobrar só um pouquinho. Eu vou deixar... Ó, gente. Deixar só um pouquinho aqui, olha. Uma xícara de doce de banana. Ficou só uma provinha aqui pra mim comer ele. Só um pouquinho. Olha. Olha, gente. Hum, que maravilha isso aí, olha. Olha. Olha que loucura. Um bolo de banana diferente, gente. Olha aí. Que delícia. O doce misturado na massa. Ai, gente. Tá tão perfumado. Agora eu vou colocar na forno. Que já tá untada, emparenhada. O meu forno já tá aquecendo. Olha. Tô usando uma forma redonda. Por cima, gente. Eu vou colocar açúcar e canela. Doce de banana, bolo de banana, tem que ter açúcar e canela, né, gente? O que vocês acham? Olha, também quero falar pra vocês. Quem não gosta, gente, de canela, que eu conheço um monte de gente que não gosta. Não precisa, viu, gente? Eu vou botar porque eu gosto, né? Mas não precisa colocar. Agora eu vou colocar um pouquinho de açúcar. Olha a canela aqui, ó. Pegar o açúcar e colocar por cima. Por isso que eu não coloquei muito açúcar na massa, gente. Eu coloquei uma xícara bem rasa. Ficou faltando uns dois dedos pra encher, ó. Porque tem doce no bolo. Tem o doce de banana, que é doce, né? E eu ia colocar um açúcarzinho aqui por cima. Que delícia, gente. Olha a chuva. Com esse cheirinho de canela, de doce de banana. Ô, senhor. Obrigado, meu Deus. Por eu poder passar por essa experiência maravilhosa. Olha aí. Agora é ir pro forno. Depois aguardar essa maravilha aqui, ó. Fica pronto. Olha. O meu forno tá quente. Eu vou levar lá pro forno, gente, ó. Perfumado, delicioso. E com certeza vai ser saboroso. Gente, quero falar pra vocês. Quem não for inscrito no canal Janete Viegas. Que gostar de mim. Que gostar dos meus conteúdos. Eu convido vocês a se inscrever. Eu convido vocês a compartilhar. É pra todos os amigos e familiares, tá bom? Vão no trabalho de vocês. Compartilhe pros amigos. Fale da Janete Viegas. Que ela faz receitinha. Que ela faz vlog. Que ela conserta várias coisas. Convido vocês a entrar e conhecer os meus vídeos. Eu tenho quase 1500 vídeos já pra você escolher o que você quiser, tá bom? Aquele abraço e até daqui a pouquinho mais. Pra nós agostar essa delícia. Gente, amigas e amigas. O nosso bolo tá pronto. Ele tá morno, ó. Tá meio mal. Eu posso pegar a forma aqui, ó. Ele levou uns 35 a 40 minutos no forno. Gente, olha quanto tá fofo. Hum, que delícia. Eu acho que é... Vai ser meio... Não sei se não vai ser meio difícil, gente, pra cortar. Ele tá quente, viu? Eu não quero aqueles pedaços, sabe? Ai, que fofura. Deixa eu ver. Uma fatia aqui de bolo. Eu vou fazer assim, ó. Ver como é que ele vai ficar. E eu vou colocar um prato aí pra colocar as fatias. Que eu pensei em colocar num... Num pratinho pra me experimentar. Mas eu vou colocar ele cortado. Em um prato pra vocês verem como é que vai ficar. Olha. Eu cortei a metade. A metade eu deixei aqui sem cortar. Eu vou tentar tirar o primeiro pedacinho. Ver se dá espaço pra mim colocar. Deixa que tá bem fácil pra tirar, gente. Ele tá querendo desmanchar porque tá quente, né? Tirou o primeiro pedaço. Tá quente. Ele quebrou porque tá quente, gente. Tá fofo demais. Fofíssimo, gente. Que maravilha esse bolo. Olha, gente. A fofura, olha. Vocês estão vendo? Olha. O perfume, vocês não fazem ideia. O doce de banana foi tudo pro fundo, gente. Olha. Olha aqui. Esse é o verdadeiro fatia de felicidade, gente. Olha. Olha. Servidos, pessoal. Olha que lindo que tá. Convido vocês, fazendo a casa de vocês, pra vocês comerem. Delicioso, gente. Eu vou experimentar esse pedacinho aqui que quebrou, ó. Que ele quebrou porque ele tava muito quente, mas ele tá muito fofo, gente. Ele tá fofo demais. Olha. 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 Vou chamar uma... Olha aqui, gente. Olha. Vou chamar uma vizinha querida aqui, gente. Olha. Cortei a metade. A outra metade tá aqui. Olha. Eu vou chamar pelo atos uma vizinha querida aqui. Sabe que ela ajuda a cuidar de mim e eu adoro ela. E vou dar uma fatia pra ela. Tomar com cafézinho. Vocês tão lindos, tá chovendo. E eu vou mandar uma mensagenzinha pelo atos pra ela. Experimentar. Ela ama. Olha. A metade eu cortei. E a metade tá na forma. Olha que lindeza, gente. Olha. Agora eu vou tá experimentando essa maravilha aqui, gente. Pra falar pra vocês como é que é o sabor dele. Eu nunca comi. É a primeira vez que eu fiz um bolo dessa forma. Fazer o doce de banana e colocar na massa do bolo. Hum. Que delícia. E ele não tá doce demais porque eu não botei muito açúcar na massa. Porque eu coloquei o doce na massa e ainda o açúcarzinho por cima, gente. Hum. Ai, eu queria agora. Minha prima querida. Fátima do meu coração. O Lu, noivo da Fátima. Olha aqui. Hum. Fátima e Lu, ó. Que a prima fez. Olha aí. O dia que você vir aqui. Se você quiser, eu faço um desse aqui pra nós degustar com cafezinho, viu, primo? Ó. Olha aí. O bolo delicioso. Olha. Bem pertinho, ó. Só falta você sentir o cheiro e o sabor. Olha. Olha aqui o cafezinho da prima. Gente, eu quero mostrar pra vocês. Olha. De perto. A fofura desse bolo. Olha. Ó. Ele tá fofo demais. Eu nunca fiz um bolo de litificador que ficasse fofo dessa forma. Ele é simplesmente perfeito. Olha como ficou linda as fatias. Ai, gente. Tô muito feliz com... Satisfeita demais com o resultado que deu desse bolo. Com esse doce de banana. As bananas super maduras. Aqui também, ó. Minha querida, minha amiga que me deu as bananinhas. Sirlene, minha querida. Olha aí, ó. Segunda. Vou te levar pra ti. E pra Fábio, querida. Vou levar pra vocês, minhas secretárias do coração. Secretárias do Colégio Kaique do Coração. Sirlene. Fabiane. E tem outra senhorinha também que agora não me veio o nome dela. As três queridas. Vou levar uma fatia. Tem uma que não tá muito bem. Não tá muito bem. Não sei se ela vai estar lá. Mas vou levar um pedaço aqui, sim. Olha a fofura. Olha aí. As bananinhas ultra megas madurinhas. Olha aqui o que a colega fez. Amigas, colegas, queridas. Veizinhas. Familiares. Tô tão feliz, gente, com o meu bolo. Olha aqui. Olha com a casquinha por cima com açúcar e canela ali. Ai, gente. Esse bolo, gente. Ficou perfeito. Usei dois ovos. Duas xícaras de farinha. Amanhã hoje tá chovendo, gente. Amanhã eu vou levar um pedaço desse bolo pra Gigi experimentar. A minha netinha querida Gigi. É boio, vovó. Boio. A vovó vai levar, meu amor, um pedacinho de boio pra ti, minha rica boca. Eu sei que a minha filha não tá dando doce pra ela, mas não é um bolo muito doce. É um pedacinho pra ela experimentar. A vovó vai dizer, olha, amor, que a vovó trouxe pro lanchinho da Gigi experimentar. Então, vou encerrando por aqui. E... Até o próximo, que eu tô super feliz. Amei essa receita. Espero que vocês gostem também, que vocês façam aí na sua casa, tá bom? Quem não for inscrito, eu convido, se gostar, se inscreva, tá bom? E até o próximo, gente. Aquele abraço gaúcho, sempre pra vocês aqui do canal Janete Vegas. E aí 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 E aí